Eu quero ver que você seja nervoso Então, esta vez, nós vamos legalizar em São Paulo Máximo Respeito, a Associação Nacional Reggae junto com a revista Vai Da Pé Certo, conversando com World Sound and Power e Andrew Tosh Já regou suas plantas? Você e eu, como irmãs e irmãs, temos que aprender a amar e respeitar um outro E se juntarmos e saber que somos o Artículo 1, o sangue Legalize it, yeah, yeah Ai, man, eu...